Bom dia, pessoal. São 5h23. 5h23 da manhã. Comadinha. Estava estudando ainda pouco. Não quer dormir. Comadinha, a senhora não quer dormir por que mesmo? Me conta. Por que a senhora não quer dormir? A senhora pode me contar. Dormir? É. De jeito nenhum, vózinha. A vózinha só dorme de noite, não dorme de dia. Por isso que não vai dormir. Diz que está de dia. Desde cedo. Acordou. Aí estava lendo o livrinho dela. A senhora estava lendo o livro do Sassi Pererê, vózinha? A senhora estava lendo o livro do Sassi Pererê? A senhora estava lendo. A senhora já viu o Sassi Pererê, vózinha? Estou lendo. Estou lendo. Se a senhora viu. Olha para cá. Olha aqui. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Responda uma pergunta, vózinha. Eu posso perguntar? Pergunta. Vózinha, a senhora é uma mulher boa de guardar segredo mesmo. Guardar segredo? É. E eu estou com um segredo para lhe contar, mas eu não sei se eu posso confiar na senhora, se a senhora é uma pessoa verdadeira. Não sei. Eu não conto mais vezes, não. Estou com medo de contar o meu segredo para a senhora. A senhora espalha aí no mundo. Não espalha no mundo. A senhora não é língua solta, não, vózinha? Eu não gosto de ouvir, não. A língua da senhora é presa na boca, vózinha? A língua da senhora é presa na boca? Presa na boca? É. A senhora não conta o segredo, não? Conta, não. Posso confiar? Pode confiar. Posso lhe contar o meu segredo? Querendo. Querendo, conte. Se não quiser. Não é o segredo para ler mesmo. É o meu lindo foco. Voltou a ler o livrinho dela. Então, pessoal, bom dia. Se não vai dar às cinco e meia da manhã. Daqui a pouco tenho novidades para vocês. Vocês vão gostar muito. E vamos deixar a comadinha, continuar a leitura dela, já que ela não quer dormir. Vou tentar descansar um pouquinho. E tentar fazer ela dormir. Quer continuar acompanhando a gente? Vai lá na nossa novela. Já tem muitas novidades. Muitos capítulos novos. Inscreva-se no canal para não perder nada da gente. Para a gente continuar conectado com essas conexões de amor e carinho com vocês. Bom dia, bom dia. Até daqui a pouco. Beijo. Fazinha. Olha para cá e fala. Bom dia, meu povo. Bom dia, meu povo. Um beijo. Um beijo. Um percevejo. Um percevejo. E um queijo. Um beijão. Cadê o feijão? É o beijão. É o beijão. Beijão não. Bom dia. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.